Olá galera, eu sou a professora Bárbara e estou aqui para falar com vocês sobre a Tutoria Mentoring, uma das ações do Programa Mente Aberta. A mentoria simplesmente irá implantar sua vida e sua formação, pois através dela conseguimos criar redes e conexões entre alunos e professores que são capazes de melhorar sua qualidade de vida, seus conhecimentos sobre nossa instituição e os mais diversos temas sociais. A tutoria ocorrerá através de encontros quinzenais, em que alunos dos mais diversos períodos se reúnem com o professor-mentor para discutir temáticas sociais relevantes, além de assuntos universitários e da profissão que você irá seguir. A mentoria nos proporciona a criação de vínculos e amizades dentro da universidade, nos dando apoio sempre que necessitamos. É o famoso ninguém solta a mão de ninguém. Para mais informações e inscrições, basta entrar lá no site da Unirv, na aba da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantes ou nos mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Esperamos você na tutoria Mentoring. Unirv, o nosso ideal é ver você crescer.